Fala galera, chegando com o Direto da Toca nesta segunda-feira, já teve treino na Toca da Raposa 2, penúltima atividade antes do Amistoso contra o Red Bull Bragantino, programação definida, atacante voltando aos trabalhos com todo o elenco e uma informação importante sobre detalhes do Amistoso contra o Red Bull Bragantino, isso pode alterar aí o que vai fazer o Pepa no campo, tudo isso você confere a partir de agora aqui no canal. Vamos lá pessoal, antes aquele pedido sempre importante, para você deixar o like, curta aí, é só clicar no joinha, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo aqui no canal, ainda não é inscrito, tem que fazer a inscrição, cadê aquela moral? Seja inscrito aqui no canal Samuel Venance, pegue o link, compartilhe, espalhe aí para todo mundo, vamos em mais um Direto da Toca, Cruzeiro que divulgou a programação semanal, teve treino hoje pela manhã, tem amanhã pela manhã, aí a programação de viagem, Amistoso quarta, Cruzeiro treina na quinta-feira e na sexta será folga, a comissão do Pepa pode ser aí, os portugueses geralmente eles têm isso depois de um jogo, treina para uma recuperação e aí a folga 48 horas depois, vamos ver se isso vai se confirmar com o passar do tempo na Toca da Raposa 2, então teve treino hoje pela manhã, amanhã pela manhã, Amistoso quarta, treino na quinta, 11 horas, depois que o time voltar de Bragança Paulista, sexta folga, sábado treino, domingo também treino, na outra semana, aí vamos aguardar a programação e quanto ao outro Amistoso que deve ser marcado pela diretoria do Cruzeiro, no treinamento dessa segunda-feira, a novidade foi o Rafael Bilu, atacante, vinha jogando improvisado pelo Pessolano, como um ala e ele teve uma lesão muscular, já se recuperou, lembrando que o Bilu veio com o contrato até julho, a princípio, terá que bater metas aí, hoje está bem distante disso acontecer, mas é a notícia, ele voltando aos treinamentos na Toca da Raposa 2, agora o que eu quero destacar aqui neste vídeo é uma informação muito importante que a gente apurou sobre o Amistoso de quarta-feira, sete horas da noite, estádio Nabi Abichedi em Bragança Paulista e não terá limite de substituição, os clubes acertaram isso, eles devem divulgar, não sei se somente no dia, mas é a informação que a gente tem, e o que isso muda? É que o Pepa terá a chance de testar todo o elenco, então ele pode colocar um time no primeiro tempo, outro no segundo tempo e dependendo fazer algumas alterações também, e uma outra chance, quem sabe podendo até observar o goleiro Anderson, que ainda não teve chance de jogar no Cruzeiro, ele que veio do Atlético Paranaense, então se isso acontecer, um time no primeiro tempo, outro time no segundo tempo, aí já é a gente fazendo suposição, mas a informação precisa é, os clubes trabalharam para fazer este Amistoso e não ter limite de substituição, nosso Alberto Rodrigues aí vai ter que ter paciência, grande vibrante, mas é importante, eu considero a informação muito importante, porque dá para você observar 45 minutos ali para cada time, se for o caso, isso já é um tempo bem bacana para que o Pepa tenha a avaliação também dos atletas em um jogo contra uma equipe que vai disputar a Série A do Campeonato Brasileiro, então, repito, os clubes trabalham para que não tenha limite de substituição e fique livre aí para mudar a qualquer tempo, este Amistoso que a gente transmite, e a transmissão oficial mesmo com a imagem aí é pelo YouTube, e a gente com o áudio ali, com a nossa transmissão, com o pré-jogo, com o pós-jogo, o Thiago Valu acompanhando diretamente de Bragança Paulista, e vamos juntos, é só o primeiro Amistoso da era Pepa aqui no Cruzeiro. Está falado, pessoal, um abraço, até a próxima, vamos que vamos!